Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. O FPA desenvolve trabalho social com mulheres grávidas. Um em cada dez brasileiros sofre com algum tipo de doença renal, energia solar, uma maneira de despoluir o meio ambiente. O Pará perdeu mais de seis mil vagas na Constituição Civil. Hoje é quinta-feira, 22 de março, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Cerca de 27 milhões de brasileiros sofrem com dores na coluna. Outra parcela da população enfrenta dores crônicas. Em alguns casos, elas são relacionadas a acidentes ou lesões. Dor na coluna, no quadril, nos joelhos. Uma das coisas que mais atrapalham o dia a dia dos brasileiros é a dor. As causas das lesões corporais podem ser crônicas, não identificadas ou acidentais. Então, a primeira área que eu vou mostrar é a lesão no ombro. Então, geralmente, quem pode ter essa lesão no ombro? E qual é a principal lesão? Então, a principal lesão que a gente vê no ombro é a tendinite, principalmente a tendinite supraespinhoso. E também a bursite, que vem associada à tendinite. Então, é uma lesão que ocorre normalmente aqui, mais ou menos nesse nível, nessa parte superior do ombro. Quem é mais acometido? Geralmente, atletas que usam muito os braços, por exemplo, atletas de natação. E no dia a dia, os trabalhadores braçais, pessoas que carregam muito peso, que têm que manter muito tempo os membros elevados, eles podem ter lesões repetitivas nessa área e levar a uma tendinite e bursite. A atleta, Cássia Rodrigues, passou a ter fortes dores após a execução de exercícios físicos. Passou a fisioterapia, já fui liberada para poder correr, fazer atividade física. Eu tive que ter um pouquinho mais de cuidado. Eu precisei colocar gelo todos os dias. Remédio, eu prefiro não tomar, porque remédio é mais quando está inflamado. Então, eu precisei, se eu treinar hoje, treino e tenho que dar aula de nessa noite. Aí, quando eu chego do treino, eu preciso colocar gelo para aliviar as dores. Isso é uma forma de prevenir também, né? Então, no caso, eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado, eu já não exagero em outras atividades físicas. Essa dor lombar, geralmente, ocorre pelo impacto contínuo da articulação. Por exemplo, o atleta que corre, que faz corrida, ele normalmente tem muito impacto na articulação, tanto o joelho, tornozelo, coluna, então isso sobrecarrega e começa a dar dor. A gente sempre orienta as pessoas que fazem esse tipo de atividade para evitar as lesões, primeiro, e como eu falei anteriormente, fortalecer a musculatura. Então, sempre que faz corrida, manter a musculatura sempre fortalecida, sempre ter um tônus muscular bom. Eu sempre oriento a pessoa a fazer uma boa musculação também associada. Para aliviar os sintomas, ela teve que contar com a ajuda de especialistas. Eu participo de duas vezes na semana, só que a parte da fisioterapia eu já finalizei. No caso agora, eu estou na parte de fortalecimento, né, de toda a área abdominal, a área da coluna, para se fortalecer, a área posterior principalmente, para que não aconteça de novo a lesões, prevenir outras. E se eu estiver com a competir, eu treinei, aí eu pergunto, você está com dor? Se eu estiver com dor em alguma parte, a gente tem a parte de eletroestimulação, de recuperação, tive que fazer na clínica, né, que é uma parte de choque, né, e essa parte ajuda a recuperar, a parte das dores, alongamento. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado ajuda a aliviar e a curar os sintomas. Com certeza, o paciente, a partir do momento que ele sentiu, teve algum sintoma, ou uma dor, ou uma limitação funcional, ou até um estalo, às vezes a pessoa sente um estalo, um travamento. É importante já procurar um profissional, um ortopedista, justamente para que ela evite que esse problema piore. Se ela não chegar lá no ortopedista, ela dizia, olha, se você viesse antes, já teria resolvido o problema. Se chegou agora, às vezes tem uma indicação de cirurgia. Fatores como sobrepeso, a falta de exercícios físicos ou desgaste intenso também provocam lesões nas partes do corpo, muitas delas no joelho. Se a pessoa tem uma artrose no joelho, está com muita dor, não está melhorando, ele tem que melhorar primeiro a qualidade de vida dele, fazer uma mudança dos hábitos de vida. O que é essa mudança? Diminuir o peso, muitas pessoas que têm obesidade, eles podem ter essa artrose e não melhoram por conta disso. Tentar praticar mais atividade física, principalmente relacionada ao fortalecimento muscular, ao alongamento, exercícios de equilíbrio muscular. Então, isso é muito importante. E além disso, na mudança dos hábitos de vida, a pessoa ter uma alimentação controlada, que isso vai influenciar tanto na parte da musculatura dele, quanto na melhora do peso, melhora da qualidade em geral. Então, você já melhorando esse ponto, você já tem uma boa resposta. As realizações de funções repetitivas também provocam inúmeras queixas. Outra lesão também que eu não citei são as lesões de menisco, que é uma lesão bem comum também, que geralmente dá por traumas, por torções no joelho, pessoas que podem torcer numa prática esportiva ou no dia a dia. E as lesões de cartilagem, que nós chamamos de lesões condrais, que também dão por movimentos repetitivos, uso continuado da articulação e também por traumatismos. Os profissionais ligados ao esporte são os principais atingidos por lesões. É importante também que você que faz atividade física, não só fazer a corrida, vamos dizer assim, ah, eu faço corrida de rua. Você também tem que associar a corrida com uma boa atividade de fortalecimento muscular, uma alimentação muito boa também, alongar bastante a musculatura. Então, tudo isso vai evitar as lesões articulares. Você tem esse cuidado, não só, ah, eu vou correr, vou emagrecer, perder peso. Não, você tem que ter toda essa assessoria, procurar uma pessoa que entenda, que possa dar uma boa assessoria nesse ponto também. E vamos voltar a falar sobre saúde. O momento do parto deveria ser tranquilo, mas nem sempre o é. Um projeto de extensão da Universidade Federal do Pará desenvolve um trabalho social com mulheres grávidas para conscientizar e combater a violência obstétrica. Um encontro foi realizado no bairro da Cremação, aqui em Belém. Lara é mamãe de primeira viagem e participar do encontro vai ajudá-la a enfrentar os medos na hora do parto. A dor, o momento, tudo. Eu nunca tinha ouvido falar, primeiramente, do projeto. Aí, quando me falaram, eu tive um certo interesse, né? Aí eu vim ver como que é, porque é a primeira vez que eu participo. Combater o tratamento humilhante e até mesmo a realização de intervenções médicas não necessárias nos partos são algumas das finalidades do projeto Transformador, Parir com Amor e Sem Violência, criado em 2016. Esse é o nosso terceiro ano, a terceira edição. A gente começou em 2016 na Unidade da Saúde da Pratinha e, a partir do ano passado, a gente ficou aqui na Unidade da Cremação, considerando que é a área de abrangência das atividades da UFPA na área da saúde. As dores do parto nem sempre são causadas pelo nascimento do bebê. Muitas mulheres já passaram por experiências dolorosas na hora do parto, uma consequência da violência obstétrica. O objetivo da iniciativa é conscientizar as mulheres sobre os seus direitos na hora do parto. O objetivo é o empoderamento feminino a partir de um trabalho de conscientização e de educação em saúde, visando com que essas mulheres não sejam violentadas no parto. Então, o nosso objetivo principal é combater um tipo específico de violência contra a mulher, que é a violência obstétrica. Os encontros acontecem a cada 15 dias. São várias estratégias educativas, desde o uso da dança circular, que é uma técnica de envolvimento das mulheres. A gente faz despedida de barriga quando elas já estão no final. A gente usa vídeo, a gente faz dinâmica de integração entre as mulheres. Então, a gente faz uma série de estratégias, porque são mulheres também em condição de vulnerabilidade social, às vezes até a linguagem, a gente tem que adaptar da saúde. E a gente faz esse movimento de acolhimento também. É um projeto que faz o acolhimento, que faz a socialização e que faz... O objetivo mesmo é o nome do projeto, é Parir com Amor, sem Violência. O projeto já beneficiou cerca de 700 pessoas, entre mães e acompanhantes. Nós começamos em 2016, na Pratinha. Até hoje, a gente tem uma média de 700 pessoas atendidas. A gente não atende apenas as mulheres. Nós convidamos os acompanhantes, porque é muito importante que os acompanhantes possam ser orientados, no sentido de acompanhar essas mulheres para que elas não sejam violentadas. Então, são pessoas, 700 pessoas atendidas. Roberta conheceu a iniciativa na segunda gravidez e disse que a experiência auxiliou muito. Eu conheci o projeto no início da gravidez, porque na minha primeira gestação foi particular. Então, eu estava sem plano de saúde quando eu engravidei no segundo. E é aquele medo, né? Meu Deus, e agora eu vou ter no SUS? E aí, eu fui apresentada ao projeto e, desde a primeira palestra, me apaixonei. Porque tu acaba tendo conhecimento dos teus direitos. Tu acaba tendo conhecimento de lugares onde você pode vir a ter um parto digno. Porque a gente acaba desacreditando do SUS. Mas, graças a Deus, a partir do projeto, a gente conheceu várias maternidades. Eu consegui escolher uma que eu não precisei me empoderar, não precisei bater de frente, porque a equipe era completamente humanizada. E mesmo se precisasse, eu já estava tão informada que eu iria, sim, bater de frente. E vamos acompanhar agora a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Parintins, no estado do Amazonas, a previsão é de tempo encoberto nesta sexta-feira. A chuva pode cair em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 25 graus e a máxima chega a 28. Na cidade de Coroatá, no Maranhão, o dia será parcialmente nublado, com chuviscos ao longo do dia. O termômetro marca a temperatura mínima de 25 e a máxima de 30 graus. Já no município de São Caetano de Odivelas, no Pará, o início do final de semana terá muitas nuvens e possibilidades de chuva passageira. A temperatura varia entre 24 e 29 graus. No próximo dia 24 de março, comemora-se o Dia Mundial da Tuberculose, a data escolhida para alertar a população mundial sobre a doença e seus sintomas. Para o Brasil, a tuberculose é um grave problema de saúde pública. Segundo números do Ministério da Saúde, são notificados anualmente 70 mil novos casos e mais de 4 mil mortes em decorrência da doença. No cenário global, são mais de 10 milhões de novos casos e 1 milhão de mortes todos os anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o surgimento da AIDS e o aparecimento de focos de tuberculose resistente aos medicamentos agravaram ainda mais o cenário. A tuberculose é transmitida por vias aéreas a partir da inalação de aerossóis. Ao falar, espirrar e tossir, pessoas contaminadas lançam no ar partículas em forma de aerossóis que contêm bacilos. Calcula-se que em um ano, um indivíduo que tenha baciloscopia positiva possa infectar em média de 10 a 15 pessoas. Esses bacilos podem se depositar em roupas, lençóis, copos e outros objetos. E ainda falando em saúde, o Dia Mundial do RIM foi celebrado no início do mês. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia revelam que 1 em cada 10 brasileiros sofre de algum tipo de doença renal. A doença renal crônica possui uma taxa de mortalidade maior que o câncer mamário e o câncer de próstata, atingindo 10% da população mundial. Dados da Sociedade Brasileira de Nefrologia mostram que 120 mil pessoas fazem hemodiálise no Brasil, sendo que 70% descobriram a doença tardiamente, o que reforça a necessidade de campanhas para a prevenção de enfermidades que podem levar a uma disfunção renal, como a diabetes e a hipertensão arterial. No Brasil, 1 em cada 10 brasileiros sofre de algum tipo de doença renal, segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia. A doença renal é qualquer patologia ou distúrbio que afeta os rins, alterando a sua capacidade de filtrar resíduos, sais e líquidos no sangue. E agora vamos falar de trabalho escravo. Entre os dias 6 e 16 de março deste ano, o Ministério do Trabalho resgatou 15 trabalhadores em situação análoga a de escravo em duas fazendas de pecuária e coleta de castanha nos municípios de Tucuruí e Novo Repartimento, a 500 quilômetros de Belém. Os empregados viviam em alojamentos precários de madeira, consumiam água dispostas em uma cacimba aberta, não dispunham de local adequado para a satisfação de suas necessidades fisiológicas e refeições, preparadas em fogão a lênia na área externa dos fundos da casa-sede. Os trabalhadores ficavam alojados em barracas de palha e lona e não tinham condições mínimas de trabalho, instalações sanitárias e local próprio para o consumo das refeições. Mais uma árvore de grande porte do Museu Paraense Emílio Guilde caiu no cruzamento das avenidas Gentil Bittencourt com Alcindo Cassela no bairro de Nazaré, aqui em Belém. A queda aconteceu na tarde desta quarta-feira. O local ficou interditado até o início da noite. E há um mês, uma mangueira caiu na esquina da rua Cerzedelo Corrêa com a avenida Presidente Vargas atingindo um ônibus e um motociclista e deixando a região sem energia elétrica. Foi um susto enorme. Se acordamos todos assustados, com barulho e muito fogo. Os fios elétricos saíam aquelas labaredas de fogo e todo mundo aqui ficou apavorado. Quando nós vimos, foi uma mangueira que caiu em cima do ônibus e de uma moto. O rapazinho da moto gritava que estava morrendo e todo mundo com pena do rapaz, mas graças a Deus os bombeiros chegaram a tempo. E levaram ele. Duas pessoas tiveram ferimentos leves no acidente. Um motociclista e uma das passageiras do ônibus, pois o coletivo recebeu grande impacto da queda. A mangueira veio a cair em cima do ônibus, onde tinha por volta de sete passageiros, mesmo uma senhora que tinha ferimentos leves na boca, e um motoqueiro que passava paralelo ao ônibus, que também foi atingido de maneira bem leve, sem maior gravidade. Durante a retirada da árvore, muito transtorno. A interdição do trânsito provocou congestionamento e mudanças na rota das linhas de ônibus, que trafegam no local. Os moradores da área ficaram sem energia durante boa parte do dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o provável motivo da queda seria um vazamento na rede hidráulica, que teria atingido as raízes da mangueira. A raiz estava frágil já, sem sustentação, devido às chuvas associadas ao vento, veio a contribuir para a queda do vegetal. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou em nota que realiza a manutenção frequente das árvores Belém, com análises técnicas para verificar como a árvore está por dentro, além das podas. E de acordo com a SEMA, esse período chuvoso é mais propício para a queda, até porque o forte vento altera o peso das árvores e também o solo. Segundo a Secretaria de Meio Ambiente, essa é a primeira queda de árvore registrada em 2018. Em 2017, foram 13. A moradora da área onde caiu a mangueira conta que não vê muita manutenção. A gente pede uma manutenção e não vê. Inclusive aqui na Cerzelelo, bem em frente tem uma que está para cair, está tortinha a mangueira. E ninguém faz nada por essas mangueiras. A gente queria uma providência, porque é muito arriscada a vida das pessoas, os ônibus, os carros. Para este pesquisador especialista em arborização de Belém, há um problema de manutenção e de fiscalização. A arborização de Belém, ela apresenta problemas. Como todo local tropical e úmido, nós temos pragas, doenças, etc. Mas principalmente a pressão urbana. E a pressão urbana é causada pelos seus cidadãos. Os seus cidadãos, eles causam problema quando eles resolvem tirar uma árvore porque está na frente da garagem, tirar um galho porque está na frente de um outdoor, de uma vitrine. E com isso, desequilibram a árvore. Nós também temos o problema da poda, que é feita para retirar os fios elétricos por onde as árvores se entrelaçam. E isso causa problema da árvore, porque retira a parte aérea da árvore. Em muitos casos, a árvore fica desequilibrada, sendo que no inverno, quando nós temos vento de 40 quilômetros, uma árvore desequilibrada é uma candidata a cair. Em mapeamento realizado pelo pesquisador, foram encontradas diversas irregularidades na poda destas árvores. Nessa aqui, por exemplo, foi feito um buraco entre os galhos. Essa outra ficou totalmente desequilibrada após a poda. A poda tem sido feita em Belém majoritariamente para tirar a árvore dos fios elétricos. Então não é um trato cultural para a árvore. É uma atividade feita para livrar os fios elétricos. Os países desenvolvidos já estão tirando os fios elétricos da árvore, não a árvore dos fios elétricos, tornando a fiação subterrânea nas cidades desenvolvidas da Europa e nos países do Hemisfério Norte. Com isso, a árvore pode se desenvolver com facilidade. Nesses casos, a poda só é feita em emergências, no caso de doenças, de pragas. Por exemplo, temos a erva de passarinho. A erva de passarinho é uma parasita e ela é resolvida com a poda. Então nós iríamos lá só para tirar o excesso de parasitas, no caso da erva de passarinho, ou outra doença que desequilibre a árvore e causa injúria à árvore. Mas nos outros casos, nós não veríamos quase poda na nossa cidade. Apesar de ser conhecida como Cidade das Mangueiras, a árvore não é a mais predominante de Belém. É a quarta mais comum das 134 espécies encontradas nas vias públicas da cidade. Porém, infelizmente, é a que mais apresenta registro de queda. Problemas de raiz, problemas de corte de raiz, as pessoas colocarem tubulações, cavam nas calçadas e com isso cortam as raízes, deixando com que a árvore não fique bem sustentada. E é como você ter uma pessoa muito grande com o pé pequeno, pode cair. A árvore, quando ela tem a raiz cortada, e no caso das mangueiras, nós temos percebido nos nossos estudos que ela tem um enraizamento muito superficial, mostrando suas raízes na superfície e com isso uma árvore de grande porte, nós não sabemos por que isso está acontecendo, mas uma árvore de grande porte com um enraizamento muito superficial, ela também é uma candidata à queda. A arborização é essencial para o equilíbrio do meio ambiente, mas é preciso fiscalização constante para que não ocorram acidentes como este. O poder público tem que vistoriar a árvore constantemente, ver se a árvore está doente, se ela está com o tronco ocado, se ela está com apodrecimento de raiz, ver se ela está desequilibrada na sua poda e tomar as providências necessárias antes que ela caia. Isso não pode acontecer como faz dentro de uma floresta. Quem anda debaixo de uma árvore em Belém sente conforto, um conforto que é usado pela sombra. E não é só isso que a árvore traz. A árvore protege o asfalto, as calçadas, das ações dos intempéries que são amenizadas pelas folhas que recebem esse impacto das gotas da chuva. As árvores diminuem a poluição sonora, porque cada rebatimento das ondas sonoras em cada folha diminui a intensidade sonora. Infelizmente, existem pessoas que não gostam de árvore porque cai folha ou então porque tem um passarinho que canta ou motivos que, a meu ver, podem ser tolerados porque os benefícios são maiores do que os problemas relatados pelas pessoas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 988023444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição Energia Solar, uma maneira de despoluir o meio ambiente. O Pará perdeu mais de 6 mil vagas na construção civil. E Banco da Amazônia apresentou balanço obtido no ano de 2017. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre energia solar. Aproveitar a luz solar para obter energia e contribuir com a sustentabilidade é uma prática que vem sendo adotada de maneira expansiva no país. O município de Paragominas, no sudeste paraense, é referência no assunto dentro do Estado e vai receber na sexta-feira o segundo seminário de energias renováveis. Já imaginou contribuir com o meio ambiente aproveitando a luz solar? Essa empresa sim. E adotou um sistema com placas fotovoltaicas que faz a captação de energia solar correspondente à grande parte de energia utilizada no empreendimento. No que diz respeito à utilização das placas fotovoltaicas, elas nos trazem 60% de economia na conta de luz e nós temos ainda uma utilização muito grande porque a durabilidade das placas é de 25 anos. O investimento se pagou em seis. Então nós ainda vamos utilizá-las durante 19 anos. De acordo com a ANEL, a produção de energia por meio de placas fotovoltaicas cresceu 81% no país. O foco principal do sistema é gerar energia limpa e segura. Desde 2012, qualquer consumidor pode gerar a própria energia. Um dos motivos da migração são os aumentos no preço da energia elétrica fornecida pelas concessionárias. Fazendo pelo segundo ano consecutivo um evento chamado Seminário Futuras Energias Renováveis em que são debatidas as possibilidades e alternativas que qualquer consumidor de energia pode ter. Aquela pessoa que mora em uma casa ela pode, desde 2012, instalar um sistema solar fotovoltaico e produzir sua própria energia num sistema em que ela tenha a compensação da energia produzida com a energia que está na rede pública de energia. Apesar de ser uma ideia inovadora o custo da obra é considerado relativamente barato e pode ser adquirido por meio de cooperativas. E a pessoa, o primeiro passo é você procurar alguém que já instalou que tem experiência e você levar sua conta de energia para ver e fazer a conta qual o payback em quanto tempo você vai tirar o investimento. Eu posso garantir que você investir em energia hoje a energia no Pará é muito cara e você investir em energia é melhor do que você ter seu dinheiro na poupança. Com certeza, porque a energia você não vai parar de consumir. Só o dia que nós morrermos é que nós deixamos de consumir energia mas nossa família ainda continua a consumir. A Universidade do Estado do Amazonas abre inscrições para os cursos gratuitos de canto livre, violino, violoncelo, contrabaixo, acústico, trompa, piano e violão do projeto de extensão Musicando desenvolvido na Escola Superior de Artes e Turismo. Marcos, as inscrições serão realizadas nos dias 23 e 24 de março na Escola Superior de Artes e Turismo situada na Avenida Leonardo Malcher, Praça 14. No dia 23, o horário de atendimento é de 8 às 18. E no dia 24, o horário de atendimento é de 8 ao meio-dia. Ao todo, são 188 vagas disponíveis. Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. E a Universidade Federal do Pará divulgou o resultado do processo seletivo especial 2018 destinado a candidatos indígenas e quilombolas para ingresso nos cursos de graduação ofertados pela Universidade no ano de 2018. O processo de seleção foi voltado para candidatos indígenas e quilombolas que não possuíam curso superior concluído ou em andamento e que se encontravam em condições de vulnerabilidade. O PSS ofertou 354 vagas para estudantes indígenas e outras 354 para estudantes quilombolas, o equivalente a duas vagas extras nos cursos de graduação presencial. O resultado está disponível na página do PSE www.sespes.ufpa.br Vamos falar de trabalho. Em 2017, o Pará perdeu mais de 6 mil vagas na construção civil. O setor apresentou queda de 8,10% na geração de empregos formais de acordo com pesquisa divulgada pelo DIEESE. Segundo o DIEESE, em 2017, foram feitas no Pará 43.831 admissões contra 50.008 desligamentos no setor da construção civil. O saldo negativo é de 6.177 postos de trabalho a menos. Na região norte, o Pará foi o estado que apresentou a maior perda de empregos formais no período, seguido do Amazonas, com saldo negativo de 1.456 postos, Rondônia, com saldo negativo de 1.211 postos de trabalho e do Amapá, com a perda de 438 postos de trabalho. O destaque positivo na geração de empregos formais ficou por conta do Tocantins, que teve saldo positivo de 1.410 postos de trabalho. Nesta sexta-feira, shows musicais, danças e debates sobre a violência doméstica marcam a ação alusiva ao Mês das Mulheres, realizada na Praça da Bíblia, na Cidade Nova 2, em Ananindeua. Marcos, a programação é realizada pela Secretaria de Assistência Social de Ananindeua, em parceria com a Seja Digital. O evento começa às 16h e reúne diversas entidades ligadas à defesa e à saúde da mulher. Além disso, serão sorteados conversores digitais. Priscila Pinheiro, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de economia. O Banco da Amazônia apresentou na manhã de ontem o balanço obtido no ano de 2017. Para a companhia, foi um resultado positivo, levando em consideração a crise econômica no país. Com um cenário econômico desafiador no Brasil, o Banco da Amazônia encerrou o ano de 2017 registrando lucro líquido de R$ 64,5 milhões. Os valores foram apresentados em uma reunião coletiva com a imprensa na sede da instituição, localizada na Avenida Presidente Vargas, em Belém. Para o presidente da instituição, Marivaldo Melo, foi um resultado positivo. O Banco teve um crescimento na aplicação dos recursos de 2016 para 2017. Nós aplicamos mais de R$ 3 bilhões em 2017. Tivemos um crescimento de 25% em relação a 2016. Isso é extremamente positivo, porque com esse crescimento da aplicação, você gera renda, gera impostos, gera emprego, movimenta toda a cadeia da economia e a gente cumpre a missão que é desenvolver a Amazônia de forma sustentável, que é a principal solução de créditos criativos. As contratações com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, operados pelo Banco, fecharam em R$ 2,9 bilhões no ano anterior. Aproximadamente 25% de aumento se comparado ao mesmo período de 2016. Fatores que melhoram o fomento de crédito na região. Bastante positivo frente ao momento que se viveu em 2017. Então a gente conseguiu aplicar em torno de R$ 3,3 bilhões em toda a região amazônica. Parte disso, boa parte disso aqui no estado do Pará, mas também nos outros estados. E dentro desses investimentos temos todo tipo de atividade, desde agricultor familiar, pequeno empreendedor da cidade, a grande indústria, o grande comércio, prestação de serviços. E em todas essas cadeias, esses 3,3 bilhões ajudaram a gerar emprego, gerar renda e movimentar a economia das cidades e do interior. Para 2018, o banco está focado em canais de atendimento modernos e inovadores, com processos digitais, facilitando a evolução de linhas de crédito e agregando maior funcionalidade à vida dos clientes. O banco tem necessidade até para poder atender melhor não só os nossos clientes, mas os novas, as novas gerações, os milênios, a geração Z e tal, que tem necessidade de trabalhar com o digital. Ou seja, tem necessidade de acessar o crédito. E nós falamos muito hoje, você vê muito crédito de financiamento de veículo, crédito pessoal no digital, mas não se fala ainda em crédito de fomento no digital. Então, o desafio do banco é levar crédito de fomento ao digital. Há empreendedores que estão iniciando ou empreendedores que já têm o seu negócio, seja ele um negócio urbano, seja ele um negócio rural, ele possa ter acesso a essas fontes baratas através de um acesso digital. A Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz apresenta no próprio teatro, aqui em Belém, o concerto O Amigo Vicente, fazedor de história, em homenagem à vida e obra do pesquisador paraense Vicente Salles. O concerto tem a regência do maestro titular Miguel Campos Neto com as solistas Gabriela Afonso e Mariana Salles, filha de Vicente Salles. A entrada é gratuita. No programa estão obras do italiano Hétor Iboço e dos paraenses Gama Mauché e Menelêu Campos, os quais foram objetos de pesquisa do escritor, antropólogo e historiador paraense. No evento, ocorre ainda o lançamento do livro do mesmo nome e a apresentação é organizada por Regina Maneschi. O lançamento é hoje às 8 horas da noite. E agora vamos falar do açaí. Representantes do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Secretaria de Estado de Saúde Pública e do Centro de Valorização Agroalimentar de Compostos Bioativos da Amazônia se reuniram aqui em Belém para discutir os novos parâmetros de qualidade, segurança alimentar e as características próprias do açaí para atualização do padrão de identidade e qualidade do fruto e seus derivados. A reunião contou com a presença de representantes locais de batedores de açaí da indústria e pesquisadores da área de tecnologia de alimentos. Na reunião foram apresentados os resultados obtidos ao longo de 20 anos de pesquisa desde a primeira definição dos padrões de qualidade do açaí em março de 1998 até os motivos e necessidades de alterações na atual regulamentação do açaí e seus derivados. Foram repassados ainda dados estatísticos sobre a cadeia econômica, fatores de inovação e composição química e nutricional do açaí. Na matéria que finaliza o Nazaré Notícias de hoje vamos falar de mercado de trabalho para deficientes A absorvição de pessoas com deficiência no mercado de trabalho ainda encontra dificuldade apesar de existir uma lei que determina a contratação de pessoas com limitações especiais ainda há muita gente fora do mercado. Mais de 45 milhões de brasileiros possuem alguma deficiência o número equivale a 24% da população do país de acordo com o último censo do IBGE porém apenas 1% do mercado de trabalho é formado por pessoas com deficiência Letícia é uma delas a jovem é deficiente visual do olho esquerdo e há cerca de 9 meses conseguiu se inserir no mercado Dificuldade eu tive um pouco porque minha irmã trabalha aqui aí ela vira na parede pediu meu currículo e eu trouxe foi rápido que me chamaram eu não tenho o que reclamar graças a Deus tive sorte Apesar de ainda ser baixo o número de pessoas com deficiência no mercado de trabalho vem crescendo a cada ano isso porque a lei brasileira determina que as empresas com mais de 100 funcionários contratem de 2 a 5% de pessoas com deficiência esse percentual vai crescendo de acordo com a quantidade de funcionários na empresa esse supermercado se encaixa nas empresas que tem de 201 a 500 funcionários por isso pelo menos 3% do seu quadro tem que ser formado por pessoas com deficiência essa lei é de 1999 então ela determina que as empresas que tenham a partir de 100 funcionários tenham no seu quadro funcional portadores de deficiência de 100 até 200 funcionários 2% de 201 até 500 3% de 501 a mil funcionários 4% e acima de mil funcionários 5% do seu quadro funcional e nós procuramos do setor supermercadista procuramos obedecer a lei mas nós temos dificuldades infelizmente nós temos dificuldades em preencher com pessoas portadoras de deficiência o nosso quadro Jefferson é um dos nove funcionários deficientes do local conseguiu a vaga por encaminhamento da associação paraense de pessoa com deficiência a APPD a APPD afirma que dos 1.174 currículos encaminhados para empregos apenas 64 foram contratados de acordo com a associação as empresas solicitam os dados mas não chegam a efetuar o contrato e são os supermercados os principais empregadores dessa mão de obra já para o presidente da associação paraense de supermercados o setor encontra dificuldades em encontrar pessoas disponíveis para as vagas então essa dificuldade grande que nós temos a gente coloca cartaz recebemos currículo recebemos currículo para poder preencher tem empresas que tem dificuldades mesmo inclusive às vezes já se chegou até se comunicar ao ministério do trabalho essa dificuldade de acordo com a APPD todas as pessoas encaminhadas para emprego são capacitadas e possuem aptidão para os cargos indicados opinião que é reafirmada pelo supermercadista inclusive essas pessoas são excelentes funcionários são excelentes funcionários e se a gente for ver se não houvesse a lei muitas das empresas não estariam colocando no seu quadro funcional ou seja porque tem essa deficiência aqui ou aquela outra não vai ser um bom funcionário pelo contrário são bons funcionários todo associado da APPD tem cadastro no banco de dados mas o não associado também pode procurar a associação para cadastrar seu currículo e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp o número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém faça parte da família Nazaré ligue 4006-9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá